Olá, tudo bem? Eu sou Liute Cristian e no vídeo de hoje vou trazer uma abordagem um pouco diferente. O pessoal sempre me pergunta, e é muito frequente esse tipo de dúvida, quanto cobrar por um projeto? Embora eu já tenha explicado diversas vezes, inclusive uma série dedicada aqui no canal do Freelancer Toolkit, como que você deve calcular a sua hora de trabalho, como que você deve calcular os seus custos para que você chegue em um valor de hora de trabalho e a partir daí você consiga cobrar um valor justo pelo seu trabalho, pelos seus projetos, dos seus clientes. Embora eu tenha mostrado tudo isso, o pessoal sempre repete a mesma pergunta. Liute, quanto é que você cobra? Quanto você cobraria para fazer arte X, arte Y, arte Z? E como eu já expliquei diversas vezes e o pessoal parece que não entende, eu resolvi mostrar na prática como que a gente pode calcular o valor de um projeto específico. Mas antes de começar esse vídeo aqui, eu gostaria de esclarecer algumas coisas muito importantes. O que eu vou mostrar nesse vídeo aqui é como eu, Liute Christian, dentro da minha experiência, do meu mercado local, trabalho e cobro pelos meus projetos. Isso de nenhuma maneira quer dizer que você deve cobrar exatamente o mesmo pelos seus projetos. Eu digo isso porque depois o pessoal chove aqui nos comentários, falando, ah, mas é um absurdo, ninguém paga por isso, ah, porque o mercado está prostituído, ah, porque eu duvido você fazer o cliente pagar. Isso aí depende de você, tá? Eu tenho uma estratégia, eu tenho uma abordagem específica, eu monto um relacionamento com os meus clientes que me permite cobrar o que eu vou te mostrar aqui. Porque se você está no mercado, está brigando por uma vaga e infelizmente não tem as mesmas condições ou os mesmos clientes, você tem que adaptar isso à sua realidade, ok? O que eu vou te mostrar aqui é quanto realmente eu, Liute Christian, cobraria para criar um projeto se não serve para você, não tem problema. O importante aqui é você ver como o projeto funciona, depois a gente pode discutir tudo aqui nos comentários, eu gosto bastante de conversar com vocês, a gente pode conversar legal aqui, tá bom? E o que a gente vai fazer hoje, então, é discutir, eu peguei aqui um modelo de projeto qualquer lá no Graphic River mesmo, um modelo de um flyer barra cartaz, e a gente vai analisar quanto seria, quanto a gente gastaria e quanto a gente cobraria do nosso cliente para produzir esse tipo de projeto. É um flyer simples, com texto, com uma imagem e alguns ícones, conteúdo aí que a gente tem disponível com certeza e que não vai dar nenhum trabalho para a gente conseguir caso a gente fecha esse tipo de negócio. Então, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar quanto que eu cobraria e como eu comporia o preço para a composição desta peça, ok? Para esse vídeo aqui, eu vou utilizar duas planilhas que compõem o Freelancer Toolkit. Se você não conhece o Freelancer Toolkit, é o meu conjunto de documentos, onde você encontra, na verdade, uma série de templates, planilhas, arquivos prontinhos, só para você editar e adequar a sua rotina. Tem também aí dois cursos gratuitos para quem adquire o Freelancer Toolkit. E se você estiver interessado em comprar o Freelancer Toolkit, o link está aqui na descrição desse vídeo. É só acessar aí freelancer.loja.design e você tem mais informações sobre o Freelancer Toolkit, ok? Então, nós vamos usar aqui duas planilhas que estão disponíveis lá no meu Freelancer Toolkit, que é a planilha de custo, de cálculo de custo de horas de trabalho, que inclusive eu mostrei como criar essa planilha aqui, e também a planilha de orçamento com desconto. A gente tem duas planilhas de orçamento lá no Clube, lá no Freelancer Toolkit, uma com desconto e outra sem desconto. Bom, o primeiro passo, antes de a gente começar a prestar qualquer serviço, claro, partindo do ponto de que você tem experiência, de que você saiba o que você está fazendo, né? é a gente encontrar o nosso custo de hora de trabalho. E como eu sempre menciono aqui, a sua hora de trabalho, o preço que você vai passar para o seu cliente, depende diretamente do seu custo, ok? O pessoal sempre pergunta no Facebook, me pergunta por mensagem, me pergunta por e-mail, Liute, quanto é que você cobra? Como é que você faz para cobrar? E o pessoal quer que eu dê uma fórmula pronta. Ah, você tem que cobrar X por um cartão, Y por isso, é Z por aquilo. Não é assim que funciona. Eu vou te mostrar aqui, passo a passo, como eu faço o cálculo de hora trabalhada e você faz isso aí como você quiser, tá bom? Então, abrindo aqui a planilha de cálculo de custo de hora de trabalho, eu forneci aqui, na primeira parte da tabela, como a gente aprendeu lá naquele vídeo onde eu ensinei como a planilha funciona, os meus custos com equipamentos. Eu fiz um levantamento rápido aqui, assim, por alto. Se eu fizesse um levantamento mais detalhado, provavelmente eu ia colocar mais coisas aqui, porque tem lente, iluminação, tem equipamentos, acessórios, um monte de coisa que eu precisaria colocar aqui. Mas eu coloquei computador, eu investi R$2.500 no meu computador, com monitores, teclado, mouse, mesa gráfica, câmera fotográfica, HD externo, impressora, outros, sei lá, tinta de impressora, outros equipamentos, mouse e alguma coisa em sentido, e um notebook também que eu comprei para compor aí o meu equipamento. Então, aqui na nossa planilha do Flans Toolkit, a gente coloca o valor desse equipamento e a sua vida útil. Em quantos anos eu vou precisar trocar esse equipamento? Então, aqui em 5 anos eu troco computador, o restante em 3 anos e os outros em 5 anos, ok? Aqui embaixo, eu adicionei os meus custos fixos, o aluguel, eu pago R$1.600 de aluguel, esse é o valor real, energia R$230, dá uma oscilada, mas você pode mudar isso aqui todos os meses, telefone, internet, transporte, eu trabalho em casa, então eu não coloquei transporte, se você quiser colocar, você pode colocar, assinatura da Creative Cloud, assinatura da Corel eu não tenho, eu comprei o Corel, ele entraria aqui em custos de equipamentos, ou então eu precisaria dividir aqui o valor do Corel, né? Vamos fazer um cálculo aqui? Eu paguei pelo Corel R$199,00, no Corel Draw X7, tá bom? Vamos supor que eu troque ele depois de 3 anos, dividido por 3, então dá R$66,00 por ano, dividido por 12, vai dar R$5,52 por mês, R$5,52 para eu ter o Corel original, olha aí, tem gente que reclama e usa pirata, né? Bom, o Office 365, R$16,00 por mês, hospedagem de site, domínio, essas coisas, R$200, material para escritório, aqui eu coloco clipe, caneta, grampeador, o que for, por mês eu gasto em torno de R$50,00, e eu tenho aqui um custo fixo mensal de R$2.000, mas esse aqui vai dar R$2.846,00, R$2.846,00 a R$52,00, isso aqui é mais ou menos o que eu, Liute e Christian, gasto para trabalhar, ok? Fazendo aqui a média de trabalhar 20 dias por mês e 5 horas por dia, é uma jornada de trabalho bem confortável, bem legal, bem tranquila, e digamos que o trabalho, aquele que calculou, né? 100 horas por mês, ele já está me dando aqui o meu custo por hora de trabalho, então cada hora que eu trabalho, eu gasto R$28,47,00 trabalhando esse período aqui. Em seguida, aqui embaixo a gente coloca o nosso percentual de lucro mais uma margem negociável, vamos supor que você é modesto, você quer gastar e quer ter 100% de lucro sobre o seu gasto, então você vai gastar R$28,00 e vai lucrar R$28,00 também, ou seja, vai dar aí R$56,93,00. Você quer mais? Coloca R$120,00, fica aí a seu critério novamente. Isso aqui depende de uma análise do seu mercado, de quantas pessoas os seus concorrentes ao seu redor estão cobrando dos seus clientes, e aí você faz uma média, coloca a sua margem de lucrar, caramba, esse mês está pegado, ou sei lá, esse mês eu preciso recuperar as minhas vendas, eu preciso dar um preço mais acessível para o meu cliente, abaixa aqui para 100%, você mexe sempre na sua margem de lucro porque o custo você não mexe, isso aqui você não mexe de jeito nenhum, é o que você vai gastar, você só brinca na sua margem de lucro. Quer lucrar, vai precisar vender mais barato? Diminui a margem de lucro. Precisa vender mais caro, ganhar mais? Aumenta a margem de lucro. Não mexa nos seus custos a menos que o custo mude, é claro. Então vamos supor que eu tenho aqui 120 reais, onde realmente eu quero 100%, 20% no caso, eu quero 100% de lucro e deixo aí 20% para fazer aquela média com o cliente e tal, e aí eu vou ter um valor comercial por hora de 62 reais e 62 centavos. Então para qualquer projeto que eu for desenvolver, a minha hora comercial custa 62 reais e 62 centavos, ok? Feito isso, calculada a sua hora de trabalho, você tem uma referência muito boa para quanto você pode cobrar pelos seus projetos. E um detalhe interessante, partindo do pressuposto que nem sempre você vai ter trabalho, algumas vezes você pode ficar ocioso, pode não ter ninguém para atender, você pode trabalhar dentro da sua margem de lucro, algo que te dê algum certo conforto, trabalha com 150%, com 120%, porque aí você tem uma margem legal de lucro para você ganhar e ainda ter alguma coisa para ir compensando as horas ociosas. Mas novamente, isso aqui depende de estratégia de mercado, se você está sem trabalhar, se você está ocioso, tem alguma coisa errada, você precisa correr atrás de cliente, ok? Geralmente se você tem uma boa carta de cliente, você nunca está sem trabalho, você sempre está atendendo um aqui, um ali, uma capa para Facebook, alguma coisa nesse sentido, fazendo trabalhos menores que vão compensando aí o trabalho durante o mês, ok? Então a gente tem aqui o valor de R$ 62,62, considerando esses custos e essa margem de lucro. E claro, essas configurações aqui de dia. Essa tabelinha está prontinha lá no MyFlu Lansetor Kit, você pode usar, é só acessar o link aí e fazer a sua aquisição, ok? Definindo isso, vamos analisar esse job aqui. O que a gente vai precisar para desenvolver esse job? Novamente, existem muitas variáveis, o cliente pode não ter logotipo, o cliente pode precisar de uma mão de obra um pouquinho mais detalhada e aí você vai, é claro, calcular de acordo com as necessidades do seu cliente. Ah, o cliente tem um logotipo, mas está, sei lá, em baixa definição, precisa vetorizar? Coloca lá na quantidade de tempo que você gasta para fazer a vetorização. Tudo isso vai compor seu orçamento. Mas vamos supor que o cliente já tem um logotipo bonitinho, a gente só precisa construir o flyer e adquirir essa imagem aqui, ok? Você tem duas escolhas, a primeira é você utilizar recursos gratuitos, você pode fazer isso, não existe nada no mundo que te impeça em utilizar recursos gratuitos, como o Coleções G, iconizou imagens de bancos de imagens grátis, é claro, observando sempre a licença do seu banco de imagem, mas a gente vai usar como exemplo que você vai adquirir pelo menos a imagem, tá bom? Para a gente ter o que trabalhar dentro do nosso projeto. Bom, eu vou acessar aqui o Fotolia, tá? O Fotolia é um dos bancos que eu utilizo para comprar imagens e para esse projeto a gente vai precisar de uma imagem, ok? Vamos lá, eu vou acessar aqui o Fotolia, prontinho, vamos pegar aqui e colocar aqui Business, escrevi errado ainda por cima, né? Falta um S aqui, Business. Vamos pegar uma imagem qualquer aqui, vamos pegar essa imagem aqui de referência, só para a gente ter uma ideia de quanto custam as imagens do Fotolia. Olha só, se você comprar um pacote, um pacote de cinco imagens para uma imagem mediana, que é o ideal para a gente colocar ali naquele projeto, ou pode ser imagem grande também, mas por imagem mediana você paga 2.5 dólares. Então você sabe que para você comprar essa imagem aqui, você vai gastar 2.5 dólares, uma imagem parecida. Se você comprar utilizando créditos no Fotolia, uma imagem mediana custa seis créditos, ou seja, seis dólares. Não compensa, é melhor fechar um pacote de cinco imagens, ok? Aqui é pacote mensal, se você usa com muita frequência, é claro, você vai ter esse recurso. Se você não usa com frequência, compra só uma imagem por seis dólares, a gente vai ver quanto é que fica comprando só uma imagem, ok? Agora se você quiser utilizar imagens gratuitas, eu recomendo que você use o Pexels. No Pexels você encontra imagens grátis, que você pode utilizar para fins comerciais, você não paga nada, tem imagens aqui que podem ajudar a gente aí no desenvolvimento daquele projeto. É claro que a variedade é menor, você precisa perder mais tempo procurando, mas por isso a gente vai levar em consideração que a gente vai comprar uma imagem no Fotolia por seis dólares, ok? Vamos começar o nosso cálculo. Eu abri aqui a minha planilha de orçamento, que também está no Freelancer Toolkit, e vamos começar a orçar o material para esse nosso cliente, ok? Eu vou preencher só a tabela, porque os outros dados aqui você pode mexer à vontade depois. Vamos supor lá que desde que o cliente faça solicitamento, a apresentação, o atendimento, tirar dúvidas, e a concepção do projeto, honestamente, gente, vamos lá, esse trabalho aqui, eu não gasto nem meia hora para construir, tá? Nem meia hora, nem vinte minutos, é rapidão, vamos supor que a gente gasta meia hora. Então a gente vai colocar aí no nosso projeto que a gente vai gastar uma hora e meia desde o atendimento, tirar dúvidas, até a finalização do projeto, sendo que uma hora é só de atendimento, e meia hora é para a gente construir o projeto, ok? Eu estou utilizando isso aqui como referência, não quer dizer que eu vou copiar isso aqui sempre que eu for fazer um projeto, não. Utilizando como referência, depois que a gente tem a ideia, já fica muito mais claro para a gente fazer o ajuste. Então uma hora e meia, sendo que uma hora de atendimento, de possíveis alterações depois do projeto enviado, e meia hora para a gente construir o material propriamente dito, tá bom para você? Se não, coloca mais, duas horas, três horas, fica a seu critério. Mas isso aqui é mamão com açúcar, é rapidinho que a gente desenvolve. Então vamos supor que a gente gaste uma hora e meia, ok? Então aqui, olha, mão de obra, mão de obra. Qual que é o custo da minha mão de obra? R$ 62,62, tá? Vamos lá. Então aqui, R$ 62,62. E eu vou gastar R$ 1,5, que seria uma hora e meia para construir esse projeto. Então a gente tem que R$ 93,00 de mão de obra, ok? E aí a gente tem a compra de uma imagem. É a única coisa que a gente vai precisar comprar para esse projeto, porque o restante a gente vai usar recurso gratuito, pode ser alguma coleção de ícones gratuitos que a gente tem na internet. Se você quiser, você pode desenhar os ícones, mas eu acho perda de tempo, vai. Você encontra muitos ícones legais prontos para você usar e não há mal nenhum em você utilizar ícones, você ainda precisa redesenhar sempre que você vai fazer um projeto, a menos que você já tenha desenhado e já tenha a sua própria coleção de ícones guardadinho no seu computador, beleza? Então a nossa imagem vai custar R$ 6,00. Vamos lá para o macete. Vem aqui no Google, dólar, hoje. E aí a gente vai acessar aqui um site qualquer de cotação do dólar. Olha, R$ 1,00 está valendo R$ 3,22. Você pode usar aí a cotação que você quiser. Então a nossa imagem vai custar R$ 6,00. R$ 6,00 vai dar R$ 19,38. Então a nossa imagem vai custar R$ 19,38. E eu vou precisar de uma imagem, ok? Prontinho. E fazendo isso, eu tenho o custo para a construção desse flyer aqui. Quanto é que custa? Deixa eu tirar aqui o desconto. Vou colocar aqui. Vou apagar o desconto. Esse orçamento aqui, ele já vem com desconto. Então obrigatoriamente eu vou colocar algum desconto para o cliente para fazer aquela chave, aquele migué, fazer aquela presença. Então eu coloco 5% aqui já para ele não ter... Ah, me dá um desconto. Eu falo, olha, já está aí um descontinho legal para você. Lembra que a gente tem o quê? 20% sobre a nossa hora trabalhada para colocar de desconto. Então a gente tem aí uma margem para trabalhar, ok? Bom, então colocando 5%, vou colocar 10% para ver se fecha nos R$ 100. Olha só, 10% a gente coloca. Colocar 5% o cliente vai chorar. Não, faz o seguinte, fecha nos R$ 100 e pronto, eu faço o teu flyer, ok? E é isso. Viu como é fácil? Não tem mais nada além disso a se fazer. É muito simples você calcular o preço de quanto você cobra por um projeto e, novamente, isso depende diretamente dos seus custos, do que você gasta para trabalhar, dos seus custos com equipamentos e custos fixos, do quanto você quer lucrar. Ah, eu quero lucrar R$ 150? Então o valor da minha hora já é R$ 71,16. Eu venho aqui e coloco R$ 71,16. Eu vou gastar as mesmas uma hora e meia, mas nesse caso eu vou ganhar R$ 120, R$ 126 em cima do projeto do meu cliente. De modo geral, o que eu coloco aqui para o cliente é basicamente isso aqui, olha. Eu faço o orçamento, mas eu não coloco assim discriminadamente o que vai ser feito. Se você quiser colocar, também é legal, mas depende muito do seu relacionamento com o cliente. Geralmente eu faço um orçamento assim, separadinho. Então dá R$ 119,80, vai. E aí eu coloco aqui, confecção de um flyer, blá, blá, blá. E aí eu coloco R$ 119,81. Olha, eu coloco R$ 119,81. E aí eu mando um orçamento assim para o cliente, apenas do que vai ser produzido. Novamente, se você quiser colocar descrito como está colocando aqui, também é legal, também é bacana. Mas se você quiser suprimir essa questão da mão de obra, porque o cara pode, ah não, poxa, a mão de obra está muito cara e tudo mais. Ele vai querer chorar. Então se você colocar apenas, você faz o orçamento assim, vê quanto foi que deu e aí depois você modifica colocando apenas a linha com o preço total. Deu para você entender? Fazendo isso, salva o orçamento em PDF, manda para o seu cliente, negocia com ele, você ainda tem aqui 15% sobre o valor aqui da mão de obra para renegociar. Ah, chorou demais, quer muito um desconto, tá bom cara, vou fechar em R$ 100 para ti e não se fala mais disso. Deu para você entender? E sim, eu, Liute Christian, cobraria R$ 100 para construir um projeto de flyer. Se eu quiser diminuir esse custo para o meu cliente, eu venho aqui e diminuo o meu percentual de lucro. Se eu diminuir para 100%, fica R$ 56,93, e olha só, vai ficar nos mesmos R$ 100, a diferença é mínima, porque a gente tem uma imagem aqui, ah cliente, poxa, não quero, está muito caro, vamos fazer o seguinte, eu vou usar uma imagem gratuita, só que a imagem não é tão boa assim, R$ 80, deu para você pegar e como é que você pode calcular o preço desse tipo de projeto? Então depois dessas dicas aqui, eu não quero que você venha me perguntar aqui embaixo, Liute, quanto você cobra para fazer um outdoor, quanto você cobra para fazer um cartaz, quanto você cobra para fazer um folder? O processo é exatamente o mesmo que eu estou te mostrando aqui, reúna os custos, os seus custos, ok? Reúna os custos do projeto, nesse caso imagens, fontes, vetores, o que for, coloque no orçamento e você tem aí o seu custo para você produzir aquele tipo de projeto, sempre prestando atenção aqui no seu custo e no seu tempo, ok? Um detalhe muito importante também, que vale mencionar, é que os meus custos, eles são muito elevados, tá bom? Então os meus custos, eu, Liute e Christian, eu tenho equipamento de R$ 12 mil, você tem equipamento de R$ 12 mil na sua casa? Muito provavelmente o seu custo vai ser muito menor, então você pode, até com 100, 200% de lucro, talvez o seu preço nem dê isso aqui, deu para você entender? Então utilizando esses recursos, você consegue chegar em um orçamento de acordo com a sua realidade, isso aqui é o que eu, Liute e Christian, cobraria, Então por favor não venha com aquele, tem gente que tem os comentários meio estúpidos, né? Ah não, mas isso aí é um absurdo, duvido você convencer um cliente a pagar por tudo isso? Novamente, eu, Liute e Christian, cobraria isso, os meus custos são esses, eu tenho equipamentos muito bons, eu invisto muito em equipamentos, justamente porque eu tenho uma carta de cliente que tem um perfil para pagar por essa qualidade, para pagar por esses equipamentos que eu preciso comprar, beleza? Bom, era isso que eu tinha para te mostrar hoje, espero que você tenha gostado, se você quiser mais vídeos desse tipo, quiser fazer outros orçamentos aqui com outros projetos comigo, comenta aqui embaixo, dá sua sugestão aí, vai, vamos fazer outros materiais assim, acho que fica legal para o pessoal tirar bastante as dúvidas. A gente se vê no próximo vídeo aqui do Clube do Design, não esquece de compartilhar e até lá, tchau, tchau!